Salve galera, sejam bem-vindos ao MX Game Central. Hoje nós vamos aí fazer a conquista da atualização 3, né, Tire Update 3, do Who Is Your Daddy. Então vocês estão vendo aí essa conquista, Slip and Die, é bem fácil de fazer. Entra ali no split screen, lembrando que você não precisa ter dois controles, eu fiz com um controle só, então é bem de boa. Você vai ter que entrar com o BB, então essa última atualização só veio uma conquista, ainda bem, né, só tem uma. Então, vocês vão ver que é bem fácil. Então você entra com o BB, e aí o que a gente vai fazer? Nós vamos sair, né, da... Eu vou deixar na íntegra, viu gente, vocês estão vendo aí que o vídeo tá na íntegra, não vai ter corte nenhum. Eu no começo eu fiz essa besteira de ir nesse cantinho, não precisa ir aí, ó, quando eu tô aí, eu fui mais de curioso mesmo, nessa parte aí, ó, não precisa ir aí. Eu fui querer ver o que tinha nessa área, aí não tinha porcaria nenhuma, a porta do nada abriu. Então o que você tem que fazer? Sai do quarto, né, vocês estão vendo aí com o BB, eu nem saí, né, meio que atravessei, o jogo é bem bugadão. Mas enfim, você sai do quarto com o BB, aí vai ter a porta principal aí, essa porta mais escura aí. Você sai pra rua, e na lateral esquerda, vocês vão ver que tem aí esse brinquedo aí, que inclusive é o nome da conquista, né. Slip and die, né, o que você tem que fazer? Vai reto aí, ó, vocês estão vendo, ó, vai reto. E na lateral esquerda tem uma entradinha ali, ó, tem uma entradinha. Olha lá, ó, slip and die, escorregue, morra, algo assim. E o que acontece? Pode ver que fica passando carros ali, ó. Aí, o que você tem que fazer? Conta uns três ou quatro segundos, assim que você vê um carro, e pula ali, ó. Se tudo der certo, o BB sai voando, acerta o carro, a conquista pipoca, e xablau. Então, é isso aí, é só essa conquista. Então, se não der certo, você tenta repetir até você conseguir fazer ali o time certinho de escorregar e bater no carro. Um abraço, fui! Tchau, 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 tchau.